Depois de passar pela Bulgária, a nossa viagem por estrada através dos Estados-membros da União Europeia chega agora à Roménia. Em Bucarest, Apóstolos Stajkos e Brian Carter passam o testemunho a um novo dúo de jornalistas, Damon Embling e Gabor Tanach. Bem-vindos à Roménia, ensolarada. Que tal a Bulgária? Tivemos uma semana intensa e entusiasmante. As pessoas na Bulgária estão muito zangadas com os políticos. Diria que a corrupção e os baixos salários são os dois principais temas no país. No entanto, a maioria dos jovens está otimista quanto ao futuro. E tu, Brian, que destacas? Como disse o Apóstolos, apesar deste otimismo dos jovens, a população na Bulgária está a deixar o país à procura de melhores oportunidades. As aldeias nas zonas rurais estão a ficar desertas, as pessoas estão a sair para a cidade e vemos sítios que antes estavam cheios de vida ficarem completamente vazios. Agora é a vossa vez. Vão atravessar a Roménia. Aqui estão as chaves. Boa sorte e boa viagem. O antigo país comunista, a Roménia, sofreu uma transformação na economia desde que se juntou à União Europeia. O desemprego está em mínimos históricos, mas ao mesmo tempo há grandes desigualdades. Cerca de um terço da população vive na pobreza. As infraestruturas estão degradadas. É o caso das estradas. E o país está na mira de Bruxelas por causa da independência dos tribunais e da corrupção. É a minha primeira vez na Roménia. Estou com muita vontade de explorar o país. Visto de fora, o problema principal é a corrupção, certo? A Roménia continua classificada como um dos países mais corruptos da Europa. Um problema comum dos países pós-soviéticos é que enganar o Estado tem sido uma das estratégias de maior sucesso. É uma mentalidade profundamente enraizada na sociedade que causa, em parte, o problema. Os esforços da Roménia para atacar a corrupção estão muito na ribalta por causa do referendo, do que acontece na mesma altura das eleições europeias. O presidente está a tentar bloquear novas leis propostas por sociais-democratas que estão no governo e que alguns dizem ser feitas à medida para parar a investigação, a certos casos de corrupção. Vai ser interessante ver os desenvolvimentos porque a Roménia está muito dividida entre as cidades e as áreas rurais. Vamos ver o que pensam as pessoas. Instalámos o nosso sofá vermelho na Praça da Universidade, em Bucarest. A União Europeia pode ajudar-nos tudo o que puder, mas se não nos podemos ajudar a nós próprios, não serve de nada, a corrupção está em todo o lado, do topo à base. Os romenos serão sempre romenos, onde quer que vão. Podem estar a viver no Reino Unido, em França ou até fora da União Europeia, pouco importa. Somos sempre romenos de coração. Simplesmente não conseguimos fazer a nossa vida aqui. Os nossos rendimentos estão abaixo do resto da Europa. Os empregadores pensam que é mais barato viver aqui e isso não é justo. O comunismo foi uma guerra. Para nós, a Europa é boa. Não sei como vai ser daqui a 20 ou 50 anos, mas hoje é uma solução. A pressão e as expectativas são altas em relação ao futuro. Livrar o país da corrupção é importante, mas manter a economia no bom caminho também, tal como convencer as pessoas a ficar, num país em que a população está a diminuir e a envelhecer.